Apresentamos a você o nosso painel de LED circular. Ele possui suporte a diversos formatos de mídia, podendo exibir fotos e vídeos. Impressione seu público. Com sua altíssima resolução P2.5, as cores e detalhes ficam deslumbrantes. Além disso, ele possui diversas opções de conectividade, seja em nuvem, USB, Wi-Fi ou RJ45. Com seu design circular, este painel possui um campo de visão de 360 graus, transmitindo informações para todo o ambiente. Outra característica sua é a possibilidade de realizar manutenções frontais de maneira simples e fácil. Para mais informações, acesse www.mundodeled.com.br Mundo de LED. Inovamos a sua comunicação com o mundo.